Bom dia pessoal, meu Deus, hoje eu quero te agradecer por tudo, pelo verde do campo e azul do mar, pelo mundo e pela vida, não esquece de agradecer a Deus, não esquece disso não, coloca ela aqui dentro do seu coração, e segue com felicidade, com sorriso no rosto, e nunca perca sua fé, nunca, nunca, nunca desiste, sempre feliz, sempre luta, sem parar, sem reclamar, e nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo, nunca esquece disso não, tá bom, domingo abençoado pra vocês todos, e vamos com tudo né, e tem uma surpresa, daqui a pouco vou falar pra vocês, aguarde, tá bom, beijo pra vocês, tamo junto. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau